Olá, boa tarde a todos. Eu estou a Geografia da URIGS. E a gente vai fazer aqui um trabalho sobre a inovação tecnológica do Rio Grande do Sul. Na real, aqui tem a inovação tecnológica, mas o que a gente vai trabalhar mesmo aqui, apresentar hoje, é o potencial de inovação do Rio Grande do Sul. Bom, aqui primeiro a gente tem a definição de inovação tecnológica. Em baseio, sigo no manual de Oslo, que fala sobre a inovação tecnológica, que ele é aplicado quando há inovações de produtos ou processos que possam resultar em um dever significativo nos desempenhos das empresas. Esse manual de Oslo, ele é pela OCDE, ele foi feito, eu acho que, em 1998, décadas de 90, e ele veio sofrendo atualizações durante os anos. Bom, então, aqui eu só botei duas fotos bem ilustrativas, que é a inovação de produtos, no caso, celulares, né? Todo mundo tem. E a inovação de processo, no caso, aqui é um processo dos cascados curtas. Pode ser utilizado, digamos assim, na produção dos curtas. Então tá, aqui a gente vai falar sobre como mensurar a inovação. É que há uma tendência na produção indicadores de inovação, de se analisar o potencial de inovação e não diretamente as inovações. E isso acontece principalmente por dois motivos. Que a inovação é um processo muito complexo, ela não é algo muito fácil de se mesurar, porque ela compõe vários atores e por isso que ela é muito complexa. E também que essa perspectiva é muito adequada para países que inovam um pouco, no caso, o Brasil. Então, se fosse trabalhar mais com o potencial e não diretamente com as inovações. Então aqui a gente pode ver dois indicadores de inovação, que daí no caso são utilizados. Aqui é o Aerostat Comunite Innovation Survey. Aqui é da União Europeia. Aqui é a pesquisa de inovação da Pintec e do IBGE. E aqui, no caso, o indicador de potencial de inovação, que daí é sobre a pesquisa. Que é as relações de grupos de pesquisa e empresas do CNPG. Que é onde a gente se baseia a nossa pesquisa. Aqui tem um pressuposto. E o pressuposto, ele é baseado no modelo dinâmico de inovação de Stokes 2005. E que ele estabelece a importância tanto da pesquisa básica, como da aplicada para a geração de inovações tecnológicas. E dentro dessa lógica, considera o processo de inovação altamente comparativo. Com diferentes agentes, como por exemplo, empresas e universidades. Então, no caso, seriam esses dois fatores que a gente está conversando nessa pesquisa. Aqui tem um mapinha do Rio Grande do Sul, só para ser ilustrativo. No caso, aqui são todos os grupos de pesquisa do CNPG. Não só que têm relações com empresas. Então, é no geral. Então, a gente pode ver aqui, tipo, região metropolitana, Santa Maria, são os polos, um pouco mais aqui para o Norte, Arexí e Passo Fundo. E o grande polo aqui também, de Pelotas e Rio Grande. Então, aqui a gente mostra os grupos de pesquisa que têm relação com as empresas. Estão aqui em amarelo. Então, há um crescimento aqui. E o número de empresas que têm relação com esses grupos de pesquisa. Então, de 2002 a 2010, pode ser um aumento maior aqui dos grupos de pesquisa, maior do que os grupos de empresa. Desculpa, das empresas maior que o grupo de pesquisa. Aqui é a base de dados. A base de dados foi feita a partir do diretório de grupos de pesquisa CNPG. Geralmente, a cada dois anos, todos os líderes de grupos de pesquisa têm que responder um relatório sobre pessoal, sobre o que está pesquisando, quantas pessoas têm. E dentro desse relatório também tem a parte de relação de grupos de pesquisa com empresas. Então, eles têm que citar quais são as empresas e quais as relações que eles têm com essas empresas. Então, esse censo foi feito a cada dois anos. A nossa pesquisa foi através do plano tabular de CNPG, das empresas e grupos. O período de 2002 a 2010. Aqui tem uma pequena desaparização, por causa que os dados são lançados em 2012 a 2010. Aliás, a partir disso, não teve em 2012. Em 2014 e 2016, os dados não são disponíveis na internet. Então, você tem que fazer todo um processo através de tabelas XML para fazer a sua pesquisa. Então, a gente só acessou em 2012 a 2010 que estava mais com a facilidade dos dados. Mas, conforme o decorrer da pesquisa, durante o próximo ano, a gente vai ver se consegue 2014 a 2016. Então, tá. Então, são 14 relações que têm entre os grupos de pesquisa e empresas. E aqui a gente escolheu as relações que se comunicam mais com a relação tecnológica. São as relações tipo 1 e tipo 2. E daí, no caso, são relações com... A relação... Bom... Enfim... E também por análise por grandes áreas do conhecimento. Então, aqui é a hipótese. A hipótese pergunta se há uma valorização da pesquisa básica, do relacionamento 1, com a pesquisa aplicada, do relacionamento 2. Com o objetivo de gerar inovações nas empresas por ciclo dos grupos de pesquisa. Aqui é para ver se há uma proporcionalidade entre as duas. Se as empresas realmente investem entre uma e outra. Ou se elas investem mais em uma ou mais na outra. Aqui os resultados. Então, aqui é a descrição dos tipos de relacionamento. Tipo 1, pesquisa básica e tipo 2, pesquisa aplicada. No caso, aqui a gente pode ver que há um crescimento proporcional até entre os dois. No caso, quando um cresce, o outro também cresce. Ao menos aqui em 2006 para 2008, que teve um leve decréscimo da relação do tipo 1, que é a pesquisa básica. Mas conforme uma cresce muito, a outra também cresce. E a outra, como cresce menos, também cresce menos. Aqui, anota-se uma participação maior da pesquisa 2, que é a pesquisa aplicada, durante os anos. 65,2. Aí ela vem para 70,4, 70,7 e depois volta para aquilo que era de 2006. Em 2010. Aqui, a descrição dos tipos de relacionamento da pesquisa básica 1 e a pesquisa aplicada 2. Aqui, no caso, a gente escolheu áreas que são mais tecnológicas. Então, são cinco grandes áreas que têm mais a ver com inovação. Aqui, no caso, a gente pode perceber que as agrárias e as engenharias são aquelas que possuem mais relações aqui, no total geral. E elas que aumentam na relação do tipo 2, que é a pesquisa aplicada. Então, aqui, tem um aumento. Então, esse aumento, ele influencia neste aumento aqui. Porque elas que têm maior tipo de inovação. E até é um pouco surpreendente as engenharias terem ainda um pouco de pesquisa básica. Porque geralmente é muito mais aplicável. Porque ela é uma coisa muito para agora. Tem que ser muito rápida, no caso. Então, a conclusão é que as duas relações são profissionais na maioria do tempo. Exceto no período de 2006 e 2008. E que houve uma época da relação 1. Porém, nota-se que possui ritmo de crescimentos parecidos. E a participação da relação 2 demonstra-se maior durante o tempo. Fenômeno possivelmente causado pelas áreas de agrário e engenharias. Aplausos. 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 A gente não achou nada sobre isso, a gente não tem uma explicação substancial para falar disso, mas estamos em pesquisa para ver o que aconteceu, porque é bem esplendente mesmo, geralmente quem crescia mais era o tipo 2 e aqui o tipo 1 aumenta. Deixa eu só comentar e cumprimentar o que o Léo perguntou. Na verdade, isso aqui, eu acho que é uma pesquisa em andamento, então assim, a gente foi um plano, mas foi a questão da aprovação dos dados e entender os dados também, que a gente tem especificidades muito importantes, tipo, implicação dos dados, tudo a votar, a gente não vai ser analisada, mas a ideia é, principalmente, encontrar muito no qualitativo e a ideia é entrar mais no qualitativo, É, no caso, a gente estava pensando, principalmente, sobre o estudo do couro, do Rio Grande do Sul, que tem em Nova Amorgo, porque é apenas um grupo de pesquisa, que, por exemplo, em 2010, ele tinha relações com apenas um grupo de pesquisa, teve relações com 29 empresas diferentes. Então, acho que lá, interlocitar ele seria a próxima parte do trabalho, para ver como é que corre essas relações, que empresas são, e até mesmo para dar uma atualizada, né, já que em 2010 o dado, uma atualizada para 2016, 2017. Eu acho que é bem legal esperar o acesso a esses outros dados, e só para chamar a atenção, acho que em outras pesquisas, até que o Ivan tem feito, e aparecia do lado da empresa a partir da Pintec, se eu não estou errado, não é isso? Então, às vezes, você pode cercar esse relacionamento com a fonte pelo lado da empresa, que busca o centro de pesquisa, e aqui vocês estão fazendo um olhar complementar, dizer que dentro de um projeto maior, essas duas informações se articulam, se complementam, se enriquecem, que aí vocês partem da informação do centro de pesquisa, para ver como ele atesta, ou apresenta, ou demonstra, ou constrói relações com o tecido empresarial. Então, na verdade, cada fonte tem os seus limites, mas a combinação delas, muitas vezes, potencializa, aí é compreensão do mesmo fenômeno, né, que está apresentando um pedaço de um trabalho que tem esse outro braço, que eu acho que ajuda bastante a compor uma visão mais completa, mais plena desse potencial de inovação, a partir dessa ótica do relacionamento, que é uma delas, óbvio, mas que é muito importante, precisa de muito. Sim, só para lembrar um pouco também que, no caso das empresas, não necessariamente elas estão no Rio Grande do Sul. Então, pode ter uma pesquisa com empresas de outros estados, mas a gente dá também uma filtrada nesses dados para pegar as empresas mais, que são o que tem as do Rio Grande do Sul. A gente pode fazer uma análise melhor só do estado. Então tá, muito obrigado.